FANTASTICO DE VOLTA CANAL FIFHA TRADE CHENAL FIFHA 21 NA ÁREA PRA MAIS UM TRADE PRA VOCÊS BOM PESSOAL DA PRA LUCRAR? DA PRA LUCRAR TEM POUCAS COINS O QUE FAZER? VAMOS SUBIR UM POUCO DE COINS DA PRA VOCÊS ARRISCAR EM OURO COMUM COMPRANDO SEMPRE MAIS BARATO VEJAM FILTRO DO MERCADO PARA VER QUANTO QUE TÁ A VENDA DELES NO MERCADO VOU DAR ALGUMAS OPÇÕES AÍ MAS TEM VÁRIAS PRATAS TAMBÉM MUITO INTERESSANTES ESSES AQUI SEMPRE PEGANDO MAIS BARATO NO MERCADO AÍ JÁ VENDENDO PREÇO DE MERCADO TÁ 1.200 1.300, 1.300 JÁ DÁ PRA COMPRAR BARATO 750, 800 JÁ DÁ PRA VENDER QUER FAZER 10.000 COINS PRA DEPOIS AVANÇAR É ISSO AQUI QUE DÁ PRA FAZER GIGOR SEMPRE COMPRANDO MAIS BARATO ELE SEMPRE TÁ MAIS CARO NO MERCADO OLHA SÓ QUE ITEM FANTÁSTICO É UM CORINHO, UM CORINGÃO ALI OS PRATAS A MESMA COISA 350, 400 JÁ DÁ PRA VENDER AQUI PRIMALMENTE BRASILEIROS, ARGENTINOS ALGUMAS OPÇÕES VALENDO 3.000, 4.000 COINS AQUI ATÉ 5.000 OURO RARO, PRATA RARO TÁ VOU MOSTRAR UMAS OPÇÕES PARA VOCÊS AQUI DÁ PRA ENCONTRAR BARATÍSIMO NO MERCADO E JÁ VENDER TÁ E LÓGICO CLS AQUI NÃO DEIXANDO DE LADO SEMPRE COMPRANDO MAIS BARATO ABAIXO DE 900 UM QUE VALE 1.400, 1.500 JÁ DÁ PRA VENDER AQUI, DEIXA VER SE EU CONSIGO ILUSTRAR ESTA VENDER AQUI, ALGUMAS QUE NÓS COMPRAMOS AQUI, JÁ TÁ AQUI, JÁ TÁ AQUI, JÁ TÁ AQUI, ALÁ, JÁ VENDO 900 JÁ VENDEU 1.300, 1.400 SERIA O PREÇO DELE ALI, 1.300 VENDENDO, NÉ, ELE MESMO NÉ, CALDIRIN, VAMOS DÁ SÓ MAIS UMA OLHADA PRA VER SE EU NÃO, NÃO MOSTREI O ERRADO AQUI PORQUE TEM VÁRIAS OPÇÕES, NÉ, DEIXA EU VER AQUI, ESCHO QUE É ELE MESMO NÉ, DEIXA EU VER AQUI, DEIXA EU VER AQUI, ISSO É ELE MESMO, BELEZA? ENCONTRA-SE BARADO, DÁ PRA VENDER, VEJA QUANTO QUE TÁ NA SUA PLATAFORMA, NO MOMENTO QUE CÊ TIVER VENDO, AGORA 7h37, HORALHO DE BRASÍLIA, BRASIL TERÇA-FEIRA, TÁ, AQUI ALGUMAS VENDAS, VOU ZERAR AQUI, ZERAMOS, ZERAMOS, VOU DAR ALGUMAS OPÇÕES TAMBÉM DE SNIPE, TÁ, ALGUMAS OPÇÕES DE LANCE FÁCIL PRA VENCER, ENTÃO TEM OS OURO, NÉ, RECOMENDO OS DE 350, LOGICO DO SETOR DEFENSIVO SÃO OS MELHORES, NÉ, PEGAMOS UM AQUI, QUE ELE TÁ NO MINIMO 6300, NO LANCE ALI, ÓBVIO QUE NÃO DERAM, NÉ, O NÃO É O PREÇO DELE, MAS NÃO TINHA MAIS NO MERCADO, VI QUE TÁVA DANDO SOPA ALI, UM BARATINHO, 1400, VOU TENTAR VENDER ALI, 3000, NÃO VENDER, BAIXO UM POUQUINHO E TENTO VENDER, SÃO ALGUMAS OPÇÕES QUE DÁ PRA ENTÃO ENCONTAR NO MERCADO, NÉ, AH, JOGADORES COMO ESSE DAQUI, SETOR DEFENSIVO, OURO, RARO, ELE TÁ MAIS O MENOS AQUI DA PREMIER, NÉ, MAIS O MENOS 1100 POR ALI, TEM MAIS LANÇAS AQUI, DÁ PRA DAR, DÁ PRA VENCER, Ó, TEM VÁRIOS LANÇAS MÍNIMOS AQUI, 650, DÁ PRA VENDER NO MINIMO 1.000 AQUI, JÁ DA PRA FAZER ALGUMAS COINS, SUBINDO 10.000 SE AVANÇA, TÃO ISSO AQUI, PRA QUEM TEM POUCAS COINS, É FANTÁSTICO, OLÁ, 700 NO MESMO, TÁ, PABLO, TANTO PABLO, TANTO CORLUCA, EU RECOMENDO PEGAR PELO MINIMO, TÁ, 350, SÓ, 350, NÉ, SE VALORIZAR, JÁ DA PRA VENDER BEM MAIS CARO, SE NÃO, DA PRA VENDER NO MINIMO 650, 800, CÊ RECUPERA SUAS COINS AINDA COM LUCRO, É UM ITEM QUE TÁ SAINDO BASTANTE AQUI, 350, EU TÔ DANDO E TÔ VENCENDO, UMA OUTRA OPÇÃO, QUE ELES TIRAM LÁ, MAS DA PRA VENCER VÁRIAS AQUI, TÁ, PISPALMENTE ESSE AQUI, TEM MOMENTO QUE ELES SOBE MUITO, NÉ, DENTRO DA LIGA, E ESS AQUI TAMBÉM, DO 350, PODE VER QUE ELES JÁ VALUIZOU UM POUQUINHO AQUI, MAS SEMPRE TEM ALGUMA OUTRA OPÇÃO DE COMPRA OU DE LANCE, NO MINIMO ALI, 350 AQUI, OK? BOM, OS PRATAS, MESMA COISA, NÉ, ENTÃO JÁ DA PRA VENDER 800 AQUI, ENTÃO QUEM TEM POUQUAS COINH, JÁ DA PRA VENDER ESSE, JÁ 900, Ó, 650, 500 COMPRADOS JÁ DA PRA VENDER 900, JÁ TÁ VENDENDO, DÁ PRA LANÇAR OS DOIS AÍ, O ITU CÉU AÍ JÁ É UMA QUESTÃO DE LANCE INTERESSANTE, TÁ, TÁ VENDENDO 10,500, 10 MIL AÍ AÍ VAI FAZER O FILTRO LÁ, MAS, Ó, ESTAMOS TENTANDO VENCER ABAIXO DE 8, 8,500, JÁ TEM UMA VENDA, Ó, TEMOS UM AQUI, EU VOU SUBIR, PORQUE ELE NÃO VAI SE MANTER TÃO BAIXO ALI, ENTÃO VAMOS TENTAR DAR LANCE VEMOS UM 8,600, DÁ PRA VENCER FÁCIL TAMBÉM ESSE ITEM AQUI E TÁ VENDENDO 10, 10, 150, 11, NÉ, 10, 500, DÉ, AI VAI DEPENDER DO MERCADO DE VOCÊS AÍ, VENCEMOS MAIS UM AQUI, Ó, 8,300, CÊ VEM QUE TÁ FÁCIL VENCER, Ó, VENCEMOS OUTRO DAQUELE LÁ, NÉ, UMA OUTRA OPÇÃO LEGAL, MAS, QUE DEVE PEGAR PELO MINIMO AQUI, É ESSA DAQUI, ELE SEMPRE AUMENTA DE PREÇO, NÉ, ENTÃO UMA BOA OPÇÃO TAMBÉM, AI VEM OS PRATINHAS, PERDEMOS UM DE 350, NÃO IMPORTA, SEMPRE TEM MAIS ALI, ENTÃO CÊ DA LANCE, TÁ, CHAU VEM QUANTO QUE ELE TÁ AQUI AGORA, 1.500, 1.300, NÃO TEM MAIS, PESSOAL, 1.300, TÁ, OLHA SÓ POR QUANTO EU PERDI, TÃO QUEM LEVOU, JÁ TÁ NO LUCRO, Ó, MESMA CONSEGUIR COMPRAR BARATO, TÁ, DA UMA OLHADA, VER QUANTO QUE ELE TÁ ALI NO MERCADO, ESSE AQUI, 1.900 VENDENDO, TÁ, DE 1.600 A 1.900 VENDENDO, CÊ ENCONTRA BARATO ALI, PODE VER QUE LANCE JÁ DERAM 1.400, TÃO CÊ TÁ NO LUCRO LÁ, TÁ BOM, A FIM, A MESMA COISA DENTRO DESSE NAIP, AQUI SE CONSEGUIR COMPRAR BARATO, JÁ VENDER, NO MINIMO, TÁ 22.000, 21.000 ALI, TÁ BOM, TÃO DÁ PRA ENCONTRAR, ENCONTROU AQUI, JÁ DÁ PARA VENDER, EU ARRISQUEI NO LANCE LÁ, Ó, AQUI JÁ PERDEMO, Ó, MUITO BOM TAMBÉM, COMPRAR PELO MINIMO ALI, TÁ BOM, NÃO VALUIZOU, JÁ DÁ PARA DISPENSAR NO MERCADO, ESSA É UMA EXCELENTE OPÇÃO, SEMPRE VALORIZA TAMBÉM, NÉ, PELA MANHÃ, É BOM ENCONTRAR AQUI BARATO, AS VEZE VALORIZA A TARDE, NÉ, É, E É SEMPRE, TÁ PESSOÓ, Ó, PODE VER QUE A MESMA PESSOA TABELOU ALI, MAS FODE DA MESMA PESSOA E VAI PELAS TANGENTES AQUI, VAMOS DA UMA OLHADRA, Ó, ESSE AQUI É MESMA O MESMA CARA QUE LANÇOU, TÁ, TÃO, AH, MÁS TÁ 8.000, NÃO, NÃO É ISSO NÃO, TÁ BEM MAIS BARATO AQUI, MAS TAMBÉM NÃO TÁ 8.000, NÉ, Ó, LÁ, 2.000, DIXA EU VER AQUI, ACHO QUE 2.000, Ó, A FAIXA DE 2.000 AQUI, TÁ, COMO CÊ VE, É OURO COMUM, DÁ PARA ENCONTRAR MUITO MAIS BARATO E JÁ LANÇAR, Ó, DOS EU JÁ FALAMO, MUITO BOM PRA LANCE OU SNIPE, TÁ, TÔ DANDO ALGUNS LANCES NO NEYMAR TAMBÉM, TANTO NO MESSE, TANTO NO NEYMAR QUE TÁ, SÃO BOAS OPÇÕES, VOU ZERAR AQUI OS LANCES PERDIDOS, VOU JOGAR PRA LÁ OS LANCES VENCIDOS E JÁ VOU JOGAR NO MERCADO AQUI, ALGUMAS OPSÕES, ESSE DÁQUI JÁ VIL, NÉ, Ó, 8.200, NÉ, DEIXA VER AQUI, Ó, Ó, MAIS UMA AQUI, Ó, 8.600, 8.300, JÁ DÁ PARA VENDER LÁ, TÁ BOM? EU, EU, EU LIBEREI, LIBEREI, NÉ, ENTÃO, Ó, VOU FAZER O SEGUINTE, Ó, VOU LANÇAR 8.800, VAMO LÁ, É, SUPONHAMOS QUE TEMOS MENOS COINS, TÁ, TÃO, Ó, JÁ VAMOS JOGAR ESS LÁ, VOU JOGAR ALGUNS POR 1.100, DEVE TÁ ATÉ MAIS, TÁ, VOU JOGAR AQUI AQUI A POR 1.100, SÓ PRA VER SE VENDE, TÁ, COMPRAMOS BEM BARATINHO ALI, ENTÃO, ESTAMOS NO LUCRO, VOU ATÉ SUBIR UM AQUI, Ó, 1.200, VAI, LEGAL, NÉ, AQUI EU VOU DAR UMA SEGURADINHA, MAS SE QUISER VENDER JÁ, 900, JÁ TOU NO LUCRO, JÁ QUE A CONTA AQUI É SÓ PRA TRADE, NÉ, NÉ, OU MOSTAR PRA VOCÊS, ENTÃO, O QUE IMPORTA É QUE JÁ FOI PASSADO, JÁ POSSO DISPENSAR AQUI, QUER O LUCRO NESSE DEC, BELEZA, PEGAMOS TEM BARATO, JÁ DÁ PRA LANÇAR AQUI, TEM DIAS ESPECÍFICOS AÍ PRA VENDÊ-LO, TÁ, MESMA COISA ESSE AQUI, VAMOS LANÇAR, ESSE AQUI É FORA DE CONTEXTO, NÉ, VAMOS, SUPONHAMOS QUE TEMOS MENOS COINS, VAMOS LANÇAR ESSE DEC TAMBÉM, SÓ PRA SUBIR ALGUMAS COINS ALI, NÉ, PRA SUBIR AQUI, Ó, E AQUI JÁ 70 MIL INSCRITOS AQUI NO YOUTUBE, EU VOU COMPRAR VÁRIOS AQUI, VÁRIAS OPÇÕES DESSE AQUI, Ó, VOU LANÇAR TUDO MAIS BARATO, TÁ, VOU LANÇAR TUDO 1.200, QUEM COMPRAR JÁ TÁ COM 10 MIL NO MINIMO AÍ, BELEZA, É UM EXEMPLO, TÁ, VOU COMPRAR OUTRAS OPÇÕES, NEYMAR, MESSI, VOU LANÇAR TUDO PRA VOCÊS AÍ, CRISTIANO RONALDO, ENTÃO, FIQUEM LIGADOS AÍ, QUANDO BATER 70 MIL, NÃO BATEU AINDA, ENTÃO, CHAMA MAIS GENTE AÍ, PRA FAZER PARTE AQUI DO CANAL, NÉ, E, É, E VÃO RECOMENDANDO AÍ, QUANDO AÍ, DE 70 MIL, VÃO FAZER LIVES DOANDO COINS AÍ, BELEZA, É, BELEZA, DÁ SEU LIKE AÍ, TÁ, NÃO VAI ESQUECER, DEIXE A SUA INSCRIÇÃO, E, LÓGICO, SEUS COMENTÁRIOS, SEMPRE LÊI OS COMENTÁRIOS AQUI, VOU LÊI ALGUNS AQUI, VÃO LÁ, O THIAGO OLIVEIRA, TOP AMIGO, MANDA SALVE PARA AMERICANA SÃO PAULO, TÃO UM SALVE AMERICANA AÍ, É, SEMPRE ASSISTO E DO O LIKE, VOCÊ É MASSA, PARABÉNZ PEL DO CANAL, SHOW, O PAULINFF, O MELHOR DO TRADE, O ONLY TRS, ABRAÇO DE PORTUGAL, KING OF, É, KING DO TRADE, NÉ, O FIFACES, ALI, VOCÊ É O CARA, O LOBISOMI SOM, MAIS ISCRITO, NÉ, TÔ, É, TÔ É BOM NISSO, NÃO, É, EU SOU PÉSSIMO, VÃO LÁ, VÃO LÁ, VÃO MELHORAR, E, O THIAGO TOBIAS, MEMBRO DO CANAL, AQUI, COMEÇOU A SEMANA, CONTEÚDO EXCELENTE, CANAL TOP, E, DAKA POUCO, AENTE LÊI MAIS ALGUNS, NÉ, BOM, VOU Lançar AQUI, PESS 500, TÁ, PODE SER QUE ELE SUBA UM POUQUINHO A TARDE, AÍ, PODE SER, MAS, AQUI É SÓ, COMO EXEMPLO MESMO, VOU ATÉ Lançar AQUI, Ó, 10,250, VAMO LÁ, SE NÃO VENDER HOJE, TERÇA, VOU DAR UMA SEGURADA, PRA TENTAR VENDER NO DECORRER AÍ, OK, MAS, ELE VENDE SIM, É BOM PRA VENCER NO LANCE, ESSE ITEM AÍ, NÉ, VAMO VER AQUI, Ó, VAMO VER AQUI, Ó, VAMO VER AQUI, Ó, VAMO VER AQUI, Ó, VENDEMOS ALGUMAS AQUI, JÁ, Ó, AH LÁ, JÁ VENDE, Ó, BOM, GRIMALDO, NÃO FALLEI, MAS, TÁ BOM PRA SNIPE, TÁ, JÁ DÁ PRA COMPRAR BARACO TAMBÉ, ABAIXO DE 8, 7, ALI, COMPRANDO, Ó, Ó, JÁ VENDEU O COR LUCA, MANO, 350 VENCENDO E JÁ Lançando, Ó, LÁ, JÁ VENDEU, TÁ VENDE, Ó, MESMA COISA AQUI, Ó, OK, JÁ VENDEU, TÁ, TÃO, Ó, MUITO BOM, É, MUITO BOM, 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 VAMO VER AQUI, TIRARAM AQUI, UM LANCAS O NÃO, AQUI, Ó, JÁ TÃO GANHANDO LÁ, E JÁ TÃO VENDE, Ó, O MEMA COISA, PESSOAL, MARCANDO BOM TAMBÉM, TÁ, SHOW DE BOLA, TÓ, AQUI JÁ SABEM, PESSOAL, Ó, MUITO BOM, AQUI, Ó, JÁ SUBIU, JÁ TÁ LÁ NOS MIL, JÁ, TÁ, TÃO, TENTA VOCÊS GANHAREM NO LANCAS, Ó, O CARA LEVOU POR 500, SEU DISPUTO DÁ PRA VENCER, TÁ BOM, Ó, O CARA LEVOU POR 7,800, MANO, VAMOS DAR UMA OLHADA PRA VER QUANTO QUE ELE TÁ AGORA, VAMOS LÁ, TÃO VAMOS VER, VAMOS VER AQUI, OPA, É ELE MEMEM, VAMOS SAI AQUI, VAM VAMOS LÁ, IH, SEU VEI 10 MIL, QUANTO TEM, OPA, NÃO TEM, NÃO TEM, 10 MIL, SÓ TEM UMA, LIXA VE AQUI, 9,600, OPA, SERA QUE AENTE VENCESSE, QUE MAIS, TEM UNS LANÇOS LEGAIS AQUI, DÁ PRA VENCER ESSE ITEM AQUI, TÁ, O SNIPE, TÁ, PESSOAL, DÁ PRA SNIPAR AQUI FÁCIL, TÁ, 8 MIL, SE ELE TÁ 10, 8 MIL, 7 MIL, DÁ PRA COMPRAR E JÁ VENDER, Ó, OUTRA OPÇÃO BOA AQUI, Ó, PRA UNGE, O RODRÍ, VAI SAIR BASTANTE A TARDE AÍ, MANO, DÁ PRA LUCRAR BEM COM ESSE ITEM AQUI, TÁ MAIS OU MENOS AQUI NA FAIXA DOS 16 MIL, É ISSO MESMO, ACABOU DE SAIR, VAMOS VER 16 E 500 AQUI, AH, 16 E 500, VAMOS SUBIR SÓ MAIS UM POUQUINHO AQUI, 17, QUANTO TEM, OPA, 17, HUM, VAMOS LÁ, 17 E 500, EU COMPREI UM BARATO, 16, 17 E 500, NÃO TEM, VAMOS DA UMA OLHAR NO 18 AQUI, Ó, 18, VOU COMPRAR, COMPRAR ESSE AQUI, VOU ARRISCAR, TÁ, NÃO TEM MEDO NÃO, TÁ, PESSOAL, MAS, TENTA COMPRAR MAIS BARATO E JÁ VENDER, BELEZA, ENTÃO AQUI Ó, 16 E 17, EU VOU Lançar 18 NELE AQUI, UMA DIFERENCIA DE 2 MIL COINS, DA PRA SE COMPRAR MAIS BARATO, SÓ COMPREI PARA NÃO DEIXAR LÁ, TÁ, MAS DA PRA COMPRAR MAIS BARATO, VAMOS VER QUE JÁ VENDEU AQUI, VAMOS VER, Ó, JÁ VENDEU AQUI, Ó, TÁ, 10 E 50, BELEZA, COMPRANDO OITO E POUCO, NÉ, ENTÃO, JÁ TÁ LUCANDO ALI, PODE SER QUE A TARDE E SUBA, ELE FIQUE ATÉ UM POUCO MAIS CARO, PODE SER, NÉ, Ó, 17, JÁ NÃO TEM, OLHA MANO, 17,500, SEAQUI DEVE SUBIR UM POUQUINHO TAMBÉM MANO, VAMOS VER AQUI COMO TÁ O LANCE DELE ALI, Ó, 15, 16, EU VOU DAR ESSE LANCE AQUI Ó, VOU DAR ESSE LANCE DOIDO AQUI, BELEZA, VOU VER SE TEM MAIS AQUI, Ó, SE VE ABAIXO DE 15, PODE DAR, ESTA 18, NÉ, 17 E POUCO, ALÁ, JÁ COMPRARAM, HUM, VAI ATINGI 18 FACILMENTE, ENTÃO, VOU VER AQUI, A LÁ, 14 MINUTOS, LOGO VAI, PORQUE NÃO TEM MAIS, LOGO VENDE O MEU LÁ, MANO, LOGO VENDE, ENTÃO, TEM UM LANCE AQUI, MAS TÁ NOS 22 ALI AINDA, VOU VER SE AINTE SNIPA UMA AQUI, ELE SEMPRE SAI, TÁ PESSOA, 14, 15, DÁ PRA JÁ COMPRAR E JÁ VENDER, O OUTRA OPÇÃO, O GRIMALDO NÓS FALAMOS LÁ, NÉ, VENDENDO LÁ TAMBÉM, Ó, PODE VIR AQUI, Ó, CADE, Ó, ELE AQUI, Ó, SHOW, ELE ENCONTRA MUITO BARATO AQUI, TÁ, VAMOS VER, 10, 11, 11, 500, OLÁ LÁ, 11, OLÁ LÁ, 11, 250 AQUI, Ó, BELEZA, VAMOS VER OS LÁ, Ó, 10 10, TEM CONTRA BEM BARATO NO MERCADO AQUI, OU SNIPE TAMBÉM, TÁ BOM, OUTRA OPÇÃO AQUI, Ó, PARA ERRO, PARA ERRO, SHOW DE BOLA, QUANTO QUE TÁ, MAIS O MENOS 17, OPA, Ó, 17, Ó, 17, Isso MEMO, VAMOS BAIXAR UM POUCO AQUI, Ó, 17, PRONTO, AH LÁ, OK, VAMOS VER COMO QUE TEM AQUI, 17, VAMOS COMPRAR AQUI, POR 15 PRA BAIXO, NÉ, LANC, NÉ, O SNIPE, NÉ, OU SNIPE, TRANQUILO, OLÁ LÁ, MESMA COISA, QUE MAIS, É, O ITSEL JÁ FOI, NÉ, UM, MAIS UMA OPÇÃO AQUI, ESS TEM BASTANTE TAMBÉM, NÓVE 100, CHEVÊ VE AQUI, 9800, NÓVE 100 ELE, IN, OLÁ LÁ, SEM CONTA POR 7 POUCO, CHEVÊ VE AQUI, 9200, NÃO TEM, OLÁ LÁ, TENDÊCIA É SUBIR UM POUQUÊ, Ó, 9400, ESTAVA 9100, OLÁ, 7500, SETE, OLÁ, OLÁ, ESSE AQUI É BOM, EN, VOU DAR ESSE LANCE AQUI, Ó, MAS VOU INDUZIR O ERRO, Ó, 7600, 7, 8, 9, OPA, MAIS UM AQUI, Ó, VOU DAR AQUI, E ACOMPANHAR, NÉ, PESSOAL, DAR O LANCE E ACOMPANHA, NÉ, OK, O SNIPE, TÁ, PODE FICAR TRANQUILO, AH, OS ITENS QUE EU MOSTEI ONTEN AINDA 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 AINDA, VAMOS FAZER UM TESTE AQUI, Ó, VOU COLOCAR NOS, NOS PRATO AQUI, Ó, VOU COLOCAR GOLLEIRO AQUI, VAI, UM EXEMPLO NÉ, VAMOS COLOCAR GOLLEIRO AQUI, PREMIERA, VOU VE AQUI, Ó, GOLLEIRO DESSE AQUI, VAI, OLÁ, 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 EITO, E JÁ AUMENTOU PRA HOJE, IN, JÁ TÁ BEM MAIS CARA AÍ, Ó, TÁ, TÃO TÃO MUITO BEM, 9.000 VAI, 9.000 COINS, 8.500 VENDENDO, EITA, Ó, 10 e 9,9, MEU DEUS, CÊS VIRAM NO VÍDEO ANTERIOR MANO, MOSTREI ISSO AQUI, NÉ, Tava 5, 6.000, NÉ, AGORA JÁ TÁ BEM MAIS CARA, EM, MESMA COISA AQUI, Ó, Ó, MESMA COISA AQUI, VAMOS DAR UMA OLHADA, VAI, OLÁ, Ó, 5 E POUCO, E TEM, Ó, TEM POUCO AGORA, EM, TEM A BASTANTE, Ó, TEM UM LANCE LEGAL AQUI, ACABOU DE SAIR, 4,500, 4,000, Ó, MANO, MANO, SHOW DE BOLA, TÁ, MUITO BEM, MUITO BEM, MUITO BEM, TÁ BOM, E TODOS DE ONTEM, QUE EU MOSTREI, TÁ VALENDO A PENA, TÁ VALENDO A PENA, TÁ BOM, AQUI A POUCO VENDE MAIS ALGUNS AQUI, TÁ BOM, Ó, SAINDO ALI, DEIXA VER LANCOS AQUI, TÃO TÃO TIRANDO, ACHO TÃO TIRANDO, NÃO TÔ DISPUTANDO, NÉ, TÃO, Ó, PERDI FEIO ESSE AQUI, Ó, SETE POUCO, JÁ DA PRA VENDER POR 10, NÉ, E POUCO, NEMAR COMPRARAM NO MÁXIMO, NÃ NÃO, TÁ, ESSE PREÇO, TÁ, 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 DUZENTOS E QUARENTA E POUCO, DUZENTOS E QUARENTA, NÉ, FORAM NA PRESSA, NÉ, E VENDERAM, NÉ, A ESTRATÉGIA É ESSA MESMO, TENTAR AQUI, GANHAR BARATO, LANÇAR ATÉ UM POUQUINHO ACIMA DO PREÇO DELE, PRA VENDER, ISSO É BOM FAZER NO FINAL DE SEMANA, NÉ, DE SEXTA EM DIANTE, BOM, EM DIANTE, BOM, OLHA MANO, LEVARAM POR 400, Ó, TÁ, MAIS DE 1.200, JÁ, OLHA, OITO E POUCO, HUM, DANADO, E O OUTRO É QUE, Ó, LEV POR 15, TÁ, TÁ, 18, JÁ, NÉ, MAIS O MENOS, MUITO BEM, E AI, VAMOS ACOMPANHANDO OS OUTRO, É ISSO AI, PESSOAL, ACHO QUE NÃO VOU ESTICAR MUITO, NÓ, TÃO DANDO UM LANÇO AQUI, Ó, VOCÊ VE QUE TÁ VÁLIDO AINDA, Ó, O PABLO ALI, Ó, DO A ROCHA, AH, O PAULINHO, PESSOAL, Ó, Ó, VAMOS VER SE AINTE, Ó, NÃO TEM, ELE TAVA AQUI, Ó, TINHA UNS DE 5, AQUI, COMPRARAM TODOS, Ó, TÁ, AGORA JÁ TÁ, NO MINIMO 7.000 ALI, Ó, SEIS E POUCO, Ó, NO MINIMO 6 E POUCO, VAI, TÁ, TÁ, TÃO VALE A PENA TAMBÉM FICAR NO SNIPE DESSE AQUI, O PESSOAL Lançando BARATO ALI, É UM PRATA RARO, NÉ, TÃO, CAIU 300, 400, 700, AQUI 1.200, EU COMPRARIA FÁCIL E JÁ DARIA PRA VENDER, NÃO TÁ DIFÍCIL NÃO, TÁ BOM, PESSOAL, É ISSO AI, ESPERO QUE VOCÊS POSTAM LUCAR COM MAIS ESSA DICA AI, É, SE NÃO, ACOMPANHA NO NOSSO GRUPO, SE INSCREVA NO CANAL, ÓBVIO, NÉ, POR CÊNÃO PERDER OS PRÓ NOSSO TWITTER, ME SIGA LÁ, QUE AENTE COMPLEMENTA TUDO LÁ, PASSO AS PARCIAIS, OS RESULTADOS, O QUE TÁ VALENDO A PENA, LEGAL, NÃO ESQUEÇA DOS CONSUMÍVEIS PADRÕES LÁ, QUE NÓS SEMPRE LANÇAMOS, NÉ, MEI PARA EMC, ATACANTE PARA SA, ISSO AI, SEMPRE FICA ESCASSO, OU SEJA, 5.000 COINS, ENTÃO VALE A PENA COMPRAR MAIS BARATO, COMPRANDO A 700 AI, CÊS VIRAM NO GRUPO LÁ, NÉ, 700, 1200, 1500, 2, VENDENDO A 5.4900 FACILMENTE, TÁ BOM? ESSA É A TÉ MAIS VÍDEO, PODE SER A TARDE AÍ, ENTÃO, PRA ISSO, DEIXA AQUELE LIKE MAROTO, E SE INSCREVA, PARA AINTE SUBIR LOGO A 70.000 INSCRITOS AQUI, PARA TRAZERMOS MAIS DICAS, AURAZIO, TCHAU!